Fala galera do canal, diretamente aqui do torneio, meu amigo Mateuzinho Nassim Sabiaguaba de Amontada, Ceará Na Mesa Duas Feras, Lourinho do Gás versus Cleitinho da Gijoca, viu? E o árbitro, adivinha quem é? Meu amigo professor, organizador aqui do torneio também E tá aqui na arbitragem, viu? E é um clássico, viu? Esse menino, esse menino velho gordinho lá do Tururu, chamado Lourinho do Gás, tá aqui fortíssimo E Cleitinho, todo mundo já conhece, né? Essa máquina de matar as pelotas O que já é a próxima? Ele jogou assim Ele jogou assim Acreditando Valeu, valeu 10, quando não é Rodavíteo até escondido, jogando baralho Rodaço e pêpo não estão jogando apostado Estão jogando apostado Estão não, ó Estou lhe dizendo, rapaz E a pessoa não sabe direito não Tá prendendo, mas ela tá certo pra perder, tem que perder uns dois mil reais É, muita pede pra casa Pede pra casa mesmo Esse é o meu amigo franzé lá do grande torneio Agora no próximo domingo Dia 10 lá em Santana da Caraúra Lourinho do Gás vs. Cleitinho Olha só essa bola de Lourinho Tem Antônio batando aquela bola acimada Antônio já querendo Batacada Batacada lá pra baixida Amarela 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 É o artigo da vermelha também Eu gravei Professor, a primeira passada, né? A primeira passada, né? A primeira passada, né? Aqui do meu lado, o senhor Lino Lá das freixeiras Senhor Lino, de 85 anos Tá prestigiando o esporte, né, senhor Lino? É diferente, obrigado pela presença Como é que tá a família, Lino? Todo mundo bem? Aqui aí Onde lembrança tá tudo grave, viu? O Patrícia tá lá na pousada, né? O Patrícia tá lá na pousada, né? O Patrícia tá lá na pousada, né? E aí E aí O Patrícia tá lá na pousada, né? Oh, é o que? E aí E aí E aí Eliano Sobral Eliano Sobral, quase Foi matando a bola Que vai fazer 1x0 no Lourinho do Gás Olha lá, só Deus seca, bateu no Vícola Ele faz 1x0 com esse senhor Ele faz 1x0 no Lourinho do Gás Sai do Lourinho agora, do Cleixinho Já fui lá, matando a bola Armando a outra Taco forte, cicletinho da Gijoca Tchau 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 Foi matando a bola Não sei se vai atirar aqui no canto Vai trazer essa bola para o meio Foi só dando sinuca ali Não sentiu tanta confiança para tirar a bola para o canto Foi só dando sinuca O que é isso, Cleixinho? Que jogada foi essa aí Obrigado Lourinho do Gás Tirar vários Coelho da cartola Como fala Porque Lourinho com 4 bolas E o Cleixinho apenas com 1 A não ser que vai tentar cobrir aquela bola lá no canto Se cobrir Não, não foi isso Foi só tentando armar a bola aqui E Dando uma sinuca no Cleixinho Nossa senhora Tchau E Que 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 Obrigado. Olha só que jogada do Nourinho, com muito pouco, não cobriu a bola, mas deixou ele, vai fechar, fazer 2x0, Clueta joga. Tranca a partida, faz 2x0, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha aí, vamos que vamos, abraço.